Oi, pessoal! E aí, gente? Tudo bem com vocês? Olha só que belezura, gente! Muito linda! Essas pétalas aqui, ó, elas parecem ser de cera. É uma espétala dura, dura mesmo, mas bem resistente. Essa floração, ela demora muito pra acabar. E elas têm uma variação de tonalidade. Essa aqui é dessa cor. Olha, essa aqui é mais clarinha, né? O labelo é um pouco diferente, né? Ó, tem essa daqui também. Se vocês olharem, a tonalidade dela é diferente. O labelo é mais escuro. Tem essa daqui que é mais escura, ó, tá vendo? Ela é mais avermelhada, né? E essa daqui, ó, pra vocês verem. Essa aqui, ó, aqui nela, ó, o labelinho dela aqui é amarelado. Essa aqui já é rosa, mais branco pro rosa, né? E a tonalidade também é diferente, né? É bonita. E tem dela também mais escura aqui no fundão, ó. Olha essa daqui. Que linda, gente. Essa daqui também, ela é mais, assim, ela é uma coloração ímpar, né? Muito diferente, ó. Parece até que passaram tinta, mas não é. E o perfume? Essa aqui é extremamente perfumada, extremamente perfumada. Tem ela aqui também, ó. Olha só, gente, que linda. Essa aqui já chega a ser mais clara do que essa. Essa aqui é mais escura. Aí tem umas com botão, né? Ó, aqui a botou o botãozinho que tava aqui. Aí tem aqui também ainda com botão. Ali tem uma que caiu a floração. Aqui também tá caindo a floração. Mas ainda tem, entre elas, as que tão florindo, as que já floriu e as que vão florir. Nossa, e o perfume? Muito, muito gostoso, né? Tem essa aqui que tá abrindo também. Olha só que bonita, né? Essa aqui já tá, acho que já abriu. Deixa eu virar ela pra vocês verem. Olha só que bonita, gente. Muito bonita, né? Essa aqui, né? Que é o xodózinho, né? Todo mundo tá encantado com ela. Olha só. Muito linda, né? Ó. Muito bonita. Então, pessoal, é... Hoje eu tô fazendo vídeo, né? Pra falar pra vocês que eu vou lançar uma outra rifa, tá bom? Aqui também eu vou lançar. Vou mostrando as plantas pra vocês e vou falando, tá bom? É... Vou... Vou colocar outra rifa no canal, tá? É... Eu vou montar o kit aqui junto com vocês. Quero que vocês vejam eu montando os kits, tá bom? Escolhendo as plantas. E... Aqui, outra aqui, ó. E... O frete vai ser de novo por minha conta. Então, o valor da rifa vai ser 20 reais de novo. É o mesmo valor da última. A última, quem ganhou foi... Um rapaz de... De... Rondônia. Rondônia ou Roraima? Não. Rondônia. Ele que ganhou, né? Então, já tá lá, já tá enraizando, já tá bonito. Foi o Genilson que ganhou. Eu lembro o nome dele porque ele tá no meu... No meu grupo de... De WhatsApp. Ele entrou lá. Então, quem quiser participar do grupo também é só, né? Entrar no link. Vai ficar abaixo do vídeo. Tá bom? É... Então, esse daqui vai ser o... O mesmo valor. É... Vou escolher as plantas variadas, né? Não vou escolher tudo da mesma espécie. Então, quem ganhar vai ganhar um kit. O outro foi um kit de endobra. Aqui eu vou ver se eu faço um mix, tá? Então, eu quero que vocês vejam eu escolhendo as plantas. Então, tem planta muito bonita aqui, tá? Umas que ainda estão abrindo. Outras que já abriram. Olha essa aqui que tá abrindo. Que bonita. Essa é igual aquela outra lá, né? Olha essa. Que linda. Aqui ainda vai abrir. Essa aqui é daquela... Oi! Ah, desculpa. Essa é daquela vermelha lá que eu mostrei pra vocês, né? Muito perfumada. Olha só. Muito linda, né? Olha essa, que linda. Então, pessoal, né? É... Vamos escolher as plantas da rifa. Gente, essa rifa que eu não falei pra vocês. Fred, por minha conta. É... Vai ser 20 reais, tá? É... Na outra rifa, até eu tinha falado que... É... Vocês faziam o depósito. Depois... É... Escolhi o nome. Então, é... Pra mim foi mais difícil. Desse jeito, porque eu fiquei numa preocupação tão grande. Porque o pessoal foi entrando em contato. Eu fui mandando o número da conta. E aí, eu fiquei pensando... Gente, e se todo mundo fizer o depósito? E aí, eu tenho uma rifa só. Né? Já pensou? Né? E... Mesmo assim que eu tinha outras plantas pra formar outro kit. Mesmo assim... Aí, eu fiquei mais agoniada. Então, assim, quando a pessoa escolhe o nome... Aí, já é melhor, né? Aí, eu mando o número e faz. Aí, vai ter um prazo... É... Pra fazer o depósito. Tá bom? Vai ser... Esse prazo vai ser de 5 dias úteis pra tá fazendo depósito. Deu 5 dias, a pessoa não fez o depósito. Eu vou passar o nome pra frente. Tá bom? Então, assim, quem vê o vídeo... Aí, também, na hora que a pessoa estiver escolhendo, também... Eu já vou avisar. A não ser que eu esqueça, né? Porque eu tenho uma cabeça que é só por Deus, tá? Mas, geralmente, quem vir me procurar, já vai saber. Né? Dessa regra. Tá bom? Porque, às vezes, o que acontece? Né? Tem gente querendo comprar. Né? E a pessoa escolheu. E não fez o depósito. Porque eu com medo de perder o... Quer participar. Às vezes, na hora, acontece um imprevisto, alguma coisa. Aí, fala... Fran, espera. Eu espero, espero, espero. Às vezes, nem fala nada. Tá? Aí, quando eu vou ver, a pessoa fala... Não, Fran, eu não quero. Porque aconteceu um imprevisto. Só que esqueci de te avisar. Então, assim, dando um prazo, eu acho que é melhor, né? Aí, vai facilitar pra mim e pra quem compra também. Tá bom? Então, é... Vamos ver aqui. Tem mais planta aqui desse lado, né? Olha esse aqui, gente. Sapatinho, né? Muito bonitinho. Olha lá. Parece até que tem olhinho, né? Parece... Quem tá olhando parece um bebê. Ah! Bebê. Ó. Olha essa daqui, gente. Que lindo. Essa aqui, gente, é a bebê no berço. Essa é a amarela. Bebê no berço é um nome popular, tá? Ela tá abrindo. Olha só que linda. Muito linda. Ela não vai abrir muito, não. Ela vai abrir um pouquinho só mais, tá? Anguloa Crovesse, né? Olha só. Até mostrei pra vocês umas mudas que eu tenho ali, bem bonita, que tá brotando, né? Mas olha só que linda. Elas tão começando a sair botões, já, né? E já vai abrir, né? Olha só que linda. Eu vou pôr essa aqui na rifa, tá? É... Ela não é uma planta muito barata, tá, gente? Mas eu vou colocar ela assim mesmo. Ó. Olha o vegetal dessa planta, gente. Olha que linda. Ó. Né? Muito, muito linda. Então, essa vai fazer parte da rifa, né? Vamos deixar ela aqui, aqui, nesse lado. Vamos tirar esse... Esse aqui é um auxílio. Vamos pôr ele pra lá, tá? Vamos pôr ele pra cá. Vamos fazer um kit bem bonito, tá bom? Porque aí, né, o valor vai ser 20 reais, tá? E o frete vai ser por minha conta. Eu sempre gosto de montar uns kits bem grandes, sabe? Porque aí já, né, já vale a pena, né? É uma coisa assim que se ganhar, vale a pena mesmo, né? Olha esse sapatinho. Eu peguei ele por aqui, que eu vou pôr ele na rifa também, tá bom? Ele é todo vermelho. Acho que eu vou pôr um verde. Deixa eu ver. Aí fica ela, né? Essa grandona aqui. Esse sapatinho vermelho, né? Vamos ver... Olha o tamanho do vegetal. Vamos ver o vegetal dele pra vocês verem, né? Vou mostrar pra vocês. Ó, tem bastante leque, gente. Olha. Já é uma toceira, tá vendo? É uma toceira. Esse aqui também, ó, geralmente são vendidos os bubo. Nem é assim, desse jeito que já é uma planta grande. Geralmente ele é vendido bubo, ou sem broto, ou com broto, tá? Então tem um, dois, três. Então vai... Isso aqui, quando acabar, isso aqui vai virar um bubo. Quando acabar, se vocês quiserem destacar, destaca com cuidado e planta em vaso separado. Cada bubo desse vai virar uma muda, tá bom? Se não destacar, o que acontece? O bubo mais velho acaba... Acaba se perdendo, porque ele não vai brotar. O broto vai vir sempre aqui, ó. Tá vendo? Sempre na frente. Então é bom tirar, porque aí já fica com vários mudos. Mas com cuidado. Espera acabar a floração, tá? Espera acabar a floração. Espera esse aqui se transformar num bubo. Tá bom? Aí vocês retiram, tá? Ou deixa ele grudado nesse aqui pra não prejudicar. Aí faz três mudas. Uma, duas, três. Tá bom? Isso sim, se vocês quiserem. Se não quiserem, vocês podem fazer o que? Vocês podem destacar. Só destacar e deixar que vai sair três brotos e vai fazer a toceira. Tá bom? Olha esse aqui. Agora vamos escolher mais, tá? Então vocês veem que são duas plantas maravilhosas. Tá? Ó. Muito linda. Vamos escolher. Aqui já tem sapatinho. Eu ia escolher um sapatinho verde. Mas aí vai ficar dois da mesma espécie. Quero escolher também as catleias. Então eu quero escolher aquela vermelha que eu mostrei pra vocês. Porque ela é magnífica. E o cheiro dela, gente, o cheiro dela é muito forte. É muito bom. Nossa. Delícia. Então eu vou colocar ela lá também. Então é uma catleia assim com uma cor assim ímpar. Sabe? Muito linda. Eu fiquei apaixonada por ela. Olha só, gente. Que coisa. Ela parece ser cera. Parece aquelas flores de cera, né? Olha só. É grosso. As outras catleias, elas são fininhas, né? Essa aqui, gente, eu não sei a ideia. Tá? Se alguém souber, aí quiser me falar. E o dia que eu for mandar pro ganhador, eu já coloco a plaquinha com o nome. Senão eu não vou poder colocar a plaquinha. Essa aqui tem a identificação. E essa também. Tá bom? Mas esse aqui não tem. Mas é... Gente, mas não importa. É lindo demais. Muito lindo. Então já tem três, né? Só esses três aqui já dá um... Um... Ah, deixa eu ver aqui dali. Já dá um belo de um kit. Mas vamos escolher mais uma. Né? Mais uma assim que eu sei que vocês gostam. Ah, vamos ver. Essa amarela. O que vocês acham? Olha. Muito linda, né? Ó, tem essa amarela aqui. Muito bonita. Tem esse aqui também que eu achei magnífica. Essa daqui. Muito linda, né? Vegetal. Muito vegetal no vaso, né? Muito grande. Ó, uma torceira. E ela dá muita flor. Né? Esse aqui deu três. Esse aqui deu dois. Né? Aquela dali tá com quatro, gente. Quatro. Né? Tem essa aqui também, ó. Que é uma cor muito bonita. Essa daqui amarela. E essa rosa, né? Olha essa rosa, gente. Ela tem umas pintinhas. Deixa eu bater aqui pra poder vir. Ó, veio, né? Veio. Veio, ó. Tem umas pintinhas. E ela também tá aqui, ó. Um, dois, três, quatro flores. Vegetal também bem grande. O vegetal dela é um pouco... Tá um pouco amarelo, né? É dela da espécie mesmo, né? Pode ver aqui que até a espata dela é toda pintadinha, né? Deixa eu ver. Já tá longe, né? Mas vamos ver qual. Qual que eu coloco. Ai. Tudo muito bonito, né? Tem quatro. Não, três, né? Três. Vamos ver. Acho que eu vou colocar... Ai, pessoal, gosta muito dessa aqui também, né? Amarela com labelo. Esse labelo aqui, ele não é bem... Não é pink. Ele é vermelho. Olha pra vocês verem. Só as bordas aqui que dão um leve piquezinho. Mas ele é, ó. Bem amarela. E aqui tem essa coloração. Muito bonita, né? Ó. Muito saudável também. Vegetal bonito. Olha só. Olha como é que tá o vegetal dela, né? Ela é muito pesada. Qualquer coisinha ela cai. Ela tá muito grande, né? Olha só o tamanho desse aqui. Né? Deixa eu ver. Acho que eu vou pôr ela. Deixa eu ver se é a ideia dela. Ixi. Nossa. Ela é uma BLC. Não, olha que não tá aqui ainda. Deixa eu ver nessa outra plaquinha aqui. Ah, tá aqui, ó. É uma Catleia, BLC, Ásia, Sulig, Sulig e Esplendor. É uma BLC, né? Ela já é uma mistura. Vamos pôr aqui. Coloquei duas plaquinhas porque uma escrevi a cor da flor, né? Porque se cai, depois eu sei qual é qual. Então, vamos pôr essa daqui também, gente. Tá bom? Ó. Vamos pôr essa aqui lá. Vamos fazer no 15. Vai ficar 4. Eu queria fazer com 5, né? Então, quem ganhar vai ser os 5. Vamos pôr aqui. Ó. Uma, duas, três. Então, vai já ter duas Catleias, a sapatinha e a bebê no berço. Né? Vamos ver se eu acho uma outra aqui. Né? Então, olha essa daqui, gente. Essa é uma Fala Inop. Essa Fala Inop é bem diferente, né? Quando eu cheguei hoje lá no Ceasa, essa aqui eu comprei lá no Ceasa. Onde eu, geralmente, eu vou. Então, eu sempre tô lá. Aí, quando eu cheguei lá, a Eliane, que é a moça lá do boxe, que eu vou. Ela falou, Fran, chegou uma aqui diferente, né? Eu fui lá ver. Olha só que linda. A minha filha tava comigo e ela falou, mãe. Mãe, eu quero, eu quero. Aí, eu trouxe. Olha, você vê. Ah, quer ver? Ela é diferente, quer ver? Olha como que ela é diferente das outras. Essas tem o labelozinho. Olha pra vocês verem. É? Tá vendo? Não é que aqui foi arrancado. Vocês podem ver que tem esse coisinho aqui, ó. E essas daqui não tem, ó. Tá vendo? Tá vendo como é que ela é diferente? É que nela é mais larga, ó. Parece uma sainha rodada. E essa daqui não tem. Tá vendo? É diferente. A mais espalmada, né? Olha só. Que linda, né? E ela é mais arredondada, ó. Tá vendo? Muito bonita essa falainópsis. Muito linda mesmo. Eu fiquei encantada. Achei maravilhosa, né? Então, vamos montar o outro. Uma, duas, três, quatro, né? Quatro. Falta uma. Deixa eu ver. Eu já tenho. Duas catleias, né? Uma vermelha. Uma amarela com vermelho, né? Ah! Isso aqui também é muito bonito, né, gente? Acho que eu vou pôr uma dela, né? Olha só. Ela é bem escura também. E perfumada também, né? Então, acho que eu vou pôr um dele. Então, fica assim. Então, ó. Vegetal. Vocês podem ver muito bonito. Tá com broto, né? Então, lá vamos nós. Não vou... Eu já coloquei duas catleias. Então, não vou colocar outra catleia, não. Senão, fica muito repetido. Então, pessoal. Aqui tá o kit. Vamos colocar uma do ladinho da outra. Pra mim fazer o último videozinho pra vocês verem, tá? Aí, quem quiser, entra em contato comigo, tá bom? Pelo WhatsApp. Eu já falei pra vocês que eu posso demorar um pouquinho pra atender, tá? Tem o limite de prazo pro depósito, tá bom? Porque, convenhamos, gente. O kit é maravilhoso. Lindo. Do jeito que eu gosto. Olha só. Eu quero que quando chega aí, a emoção seja grande. Não garanto a vocês que vai chegar aí com a flor, né? Porque daqui a 30 dias já caiu a floração, tá? Mas, como vocês possam ver, os vegetais dela, né? Tá um show. Olha só que bonito, gente. Então, tá aí a minha nova rifa, tá bom? O pessoal já tá falando, não vai fazer rifa, né? Então, tá pronto. Então, desligou pétalo. Essa catlé aqui que não tem ID, que eu peço a vocês, quem souber, me falar pra mim colocar. Esse sapatinho, esse sapatinho aqui que tem, que vocês podem ver aqui, ó. Ó, tá? A ID dele tá ali. Essa aqui, já falei pra vocês. E essa anguloa, né? Essa anguloa, só essa aqui, gente, já dava pra fazer a rifa. Dá pra fazer a rifa só dela, no valor de 20 reais. Né? Então, assim, quem ganhar, ganhando essa e a sapatinho, já daria. Né? Já seria uma rifa maravilhosa. Mas, ainda tem mais as três aí. Tá bom? Então, beijo pra vocês. O link do meu Face, do meu grupo de WhatsApp e do... Não, e o número do WhatsApp, pra vocês entrarem em contato comigo, vai ficar abaixo do vídeo. Então, eu vou dar o número do WhatsApp, né? Pra ficar pra facilitar, porque tem gente que não consegue tá pegando ele aí abaixo do vídeo. Tá? É 19, que é o código da minha região, tá? É 992-3233-03. Tá bom, gente? Beijo pra vocês. E até o próximo vídeo. Ah, pessoal do grupo, beijão pra vocês, viu? Tchau, gente. Tchau. Beijão pra todo mundo. Tchau, gente.